Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura! Nota do Editor Prezado leitor Com este manual, você reivindicará o poder mais elevado que existe em seu íntimo. Leia-o atentamente. Absorva a força das palavras do mestre. Pratique suas sugestões simples e sentirá uma energia nova invadindo-o, dando-lhe a capacidade de enfrentar qualquer desafio com alegre confiança, serenidade e coragem. Paranhan Saeogananda chegou aos Estados Unidos, vindo da Índia em 1920, e trouxe para o Ocidente as lições e técnicas do Yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de Yoga a estabelecer-se no Ocidente, e sua autobiografia de um Yogi tornou-se a autobiografia mais lida de todos os tempos, revelando aos ocidentais seu potencial anímico oculto. O Yoga é a antiga ciência que redireciona as energias da pessoa para seu mundo interior, a fim de promover o despertar espiritual. Além de transmitir aos americanos as técnicas de meditação mais práticas e eficientes, Yogananda mostrou-lhes como esses princípios podem ser aplicados a todas as esferas da vida. Os artigos incluídos neste livro provém de diversas fontes, lições que Yogananda redigiu nos anos 1920 e 1930, artigos publicados nas revistas Inner Culture e East-West antes de 1943, e o livreto Scientific Healing Affirmations de 1924. Boa parte do que aqui foi incluído não se acha em outras publicações. Capítulo 1 Coragem Uma qualidade inata da alma Sucesso, saúde e sabedoria são atributos naturais da alma. A identificação com pensamentos e hábitos debilitantes, bem como a falta de concentração, perseverança e coragem, são responsáveis pelas tribulações devidas à pobreza, à má saúde e etc. Você paralisa sua faculdade de buscar o sucesso com pensamentos de medo. O sucesso e a perfeição, tanto da mente quanto do corpo, são qualidades inerentes ao homem porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para reivindicar esse direito de nascença, porém, devemos primeiro nos livrar da ilusão de nossas próprias limitações. Deus possui tudo. Saiba, pois, em qualquer situação, que como filho de Deus você possui tudo que pertence ao Pai. Sinta-se sempre contente e satisfeito sabendo que tem acesso a todas as posses do Pai. Seu quinhão natural é a perfeição e a prosperidade, mas você prefere ser imperfeito e pobre. A consciência de possuir tudo deve ser um hábito mental de cada pessoa. Um novo dia é uma oportunidade nova para o ego humano de empreender mais e mais ações heróicas. Enfrente cada pessoa e cada circunstância no campo de batalha da vida com a coragem do herói e o sorriso do conquistador. O que quer que se atravesse em seu caminho ou exija sua atenção tem de ser considerado um dever. O dever não é imposto ao homem por um poder superior. Ele é o impulso da vida rumo ao progresso. Negligenciar o dever é fonte de males que podem ser evitados pela sabedoria. Não se relacione com pessoas que se queixam o tempo todo da vida. Essas pessoas podem arruinar sua espiritualidade recém-desperta que lembra uma plantinha tenra crescendo dentro de você. Evite-as e tente ser sempre feliz. Não importam as circunstâncias. Deus não se revela a ninguém que não esteja feliz e contente. O verdadeiro devoto ignora a fraqueza. Resolutamente organiza uma caravana mental de qualidades nobres escolhendo para a liderança a força de vontade e a devoção e põe-se a caminho. Sabe, com fé inabalável, que se banir do coração todos os resquícios de desejo acabará por conquistar a liberdade. Viaja para a frente, sempre para a frente, acumulando realizações ao longo da jornada, mas nunca se permitindo ficar preso a qualquer uma delas. Ele só descansa depois de atingir sua meta. Esse é o verdadeiro devoto. A mudança, mesmo para melhor, é muitas vezes encarada com desconfiança. Se eu renunciar a tudo, costumam pensar as pessoas, não acabarei ficando sem nada? É preciso coragem para trocar o conhecido pelo desconhecido. Não é fácil sequer substituir uma dor conhecida por uma felicidade desconhecida e, portanto, incerta. A mente é como o cavalo que puxou durante anos sua carroça de entrega. Acostumou-se ao trajeto diário e não pode ser convencido com facilidade a mudar de rumo. A mente também não renuncia sem mais nem menos a seus velhos hábitos, mesmo sabendo que eles só lhe causam sofrimento. Mudanças benéficas devem ser recebidas com coragem. Se as esperanças de coisas melhores forem anuladas pelo medo de sua obtenção, a mente jamais ficará em paz. Aceite, pois, a mudança como a única constante da vida. Nossa vida é um cortejo infindável de ganhos e perdas, alegrias e tristezas, sonhos e desilusões. Num momento, sentimos-nos ameaçados pela tempestade dos infortúnios. Um momento depois, uma faixa prateada ilumina as nuvens escuras e logo, como num passe de mágica, os céus se tornam novamente azuis. Aquele que busca com sinceridade. Na prática, ao contrário daquele que busca na poltrona e desperdiça a vida ruminando teorias intelectuais, entusiasma-se ao pensar na dura tarefa que tem pela frente. O guerreiro autêntico, mesmo que sinta medo, atira-se corajosamente à batalha quando a força do braço se torna necessária. O alpinista de verdade, embora apreensivo diante da encosta íngreme que deverá escalar, prepara-se resolutamente para conquistá-la. E o homem sincero, na busca da verdade, diz a si mesmo Meditando incansavelmente dia após dia, ele finalmente toma consciência do corpo e recupera a percepção da divina bênção interior, que há muito perdera. Não importa quão árido, duro e ressequido tenha se tornado o solo de seu coração durante os anos de fome da indulgência sensual, do fracasso e do desapontamento, ele pode ser regado e fertilizado novamente pelas águas vivificantes da comunhão interior. Seu entusiasmo espiritual, há muito arrefecido, pode ganhar vida nova. Basta que você beba de novo o vinho antigo da comunhão com Deus. No campo do empreendimento espiritual fervoroso, lance novamente a terra macia, das percepções renovadas da alma, as sementes do sucesso espiritual e veja-as transformar-se numa seara de alegrias divinas. Em vez de se sentir vencido e desencorajado diante daquilo que supõe ser uma tribulação, agradeça a Deus a oportunidade de descobrir o que precisa aprender e de juntar forças e sabedoria para enfrentar o desafio. A melhor maneira de se haver com o karma é encarar os desafios da vida com jovialidade e coragem. Se você teme alguma coisa, esse karma ainda não foi resolvido. Para eliminá-lo, não tente fugir das provações que precisa enfrentar. Alce-se acima delas bravamente, apegando-se à alegria divina interior. A todo momento você tem a coragem, força e inteligência necessárias para superar qualquer dificuldade ilusória. Mantenha-se sereno, física e mentalmente. Instale-se em seu centro de equilíbrio interior e ali comunique-se com o Pai. Ele lhe apontará o caminho. Afirmações para a coragem Buscarei a segurança, o tempo todo, na constante reflexão sobre a paz de Deus. Ocultarei o medo da doença, da tristeza e da ignorância na face silenciosa da alma com o véu da paz da Mãe Divina. Estou protegido pelo baluarte da minha consciência limpa. Insinerei a escuridão do meu passado. Interesso-me apenas pelo dia de hoje. Todo problema tem sua solução. Trago dentro de mim inteligência e sabedoria para encontrar essa solução e coragem e energia para pô-la em prática. Deus está dentro e ao redor de mim, protegendo-me. Por isso, expulso as trevas do medo que bloqueia sua luz orientadora e me faz tropeçar nas valas do erro. O medo oculto gera tensão e ansiedade, levando-nos, por fim, ao colapso. Precisamos ter fé em nossa capacidade e esperança no triunfo de uma causa justa. Se não possuímos esses dons, devemos criá-los em nossa própria mente por meio da concentração. Isso se pode conseguir com uma prática constante e determinada. Em primeiro lugar, convém identificarmos nossos defeitos. Se, por exemplo, temos pouca força de vontade, meditemos sobre isso e, por meio de um esforço consciente, criemos essa força dentro de nós. Se quisermos nos libertar do medo, deveremos refletir sobre a coragem porque, assim, no devido tempo, ficaremos livres dessa servidão. Graças à concentração e à meditação, tornamos-nos mais fortes e mais atentos. A prática contínua nos capacitará a focalizar nossa energia num único problema ou numa única responsabilidade sem grande esforço. Isso logo se tornará para nós uma segunda natureza. Dotados dessa nova qualidade, venceremos os desafios da vida, tanto materiais quanto espirituais. A tristeza não tem existência concreta. Se você afirmá-la o tempo todo, ela existirá. Se negá-la em sua mente, ela deixará de existir. É isso que chamo o herói no homem, sua natureza divina ou essencial. Para se livrar da tristeza, o homem precisa impor seu eu heróico às atividades diárias. A raiz da tristeza é a carência de heroísmo e coragem no homem normal. Quando o elemento heróico falta no quadro mental de uma pessoa, sua mente fica sujeita a todas as aflições que aparecem. A vitória mental traz felicidade à vida. A derrota mental só lhe traz sofrimento. Enquanto o vencedor estiver desperto no homem, nenhum desgosto poderá mergulhar nas sombras os umbrais de seu coração. Lágrimas e suspiros no campo de batalha da vida são a covardia em estado puro de uma mente fraca. Quem renuncia à luta se torna prisioneiro dentro das muralhas de sua própria ignorância. A vida não passa de uma perpétua superação de problemas. Todo problema que aguarda a solução de sua parte é um dever religioso que a vida lhe impôs. Não há vida sem problemas. No fundo, as condições não são boas nem más, são simplesmente neutras e só parecem desalentadoras ou estimulantes por causa da atitude desiludida ou entusiástica da mente. Quando a pessoa desce abaixo do nível das circunstâncias, cede à influência dos tempos ruins, da má sorte e da tristeza. Quando paira acima das circunstâncias, valendo-se da coragem interior, todas as condições da vida, não importa quão sombrias e ameaçadoras sejam, parecem um manto de névoa que se dilui aos primeiros calores do sol. Os aborrecimentos do homem normal não são inerentes às condições da vida. Eles nascem da fraqueza da mente humana. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.